Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos iniciando o Plenário da Cidade pela TV Fortaleza, a emissora da Câmara Municipal. Hoje, amanhã e sexta-feira, acontece aqui em Fortaleza o primeiro Congresso Brasileiro de Políticas Públicas sobre Drogas. Uma promoção da OAB do Ceará e tem apoio da Unifor. E o evento vai acontecer na sede da OAB do Ceará. Eu vou conversar com a doutora Vanessa Venâncio, ela que é presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB do Ceará. Doutora Vanessa, obrigado pela sua presença. Eu gostaria que inicialmente a senhora falasse assim dos preparativos, uma vez que é um Congresso nacional, vai envolver participantes de vários estados. Primeiramente, boa tarde, ou boa tarde, não, bom dia a toda a audiência. Obrigada pelo apoio da Câmara de Fortaleza. Falar que o nosso Congresso, ele vai se realizar em três dias, se dividirá em apresentação de trabalhos acadêmicos e científicos, apresentação de artigos, grupos de trabalho e conferências magnas na parte da noite. Hoje, na parte da tarde, a gente vai ter a apresentação de alguns artigos de alunos que submeteram, a partir de um edital que foi lançado previamente. E à noite, às 19 horas, nós teremos a grande abertura do evento, com credenciamento das pessoas que se inscreveram, bem como entrega de material também. E no caso desses artigos que foram propostos, foram feitos pelos estudantes, qual o nível, como a senhora avalia? Foi bom, um nível bom. A gente notou que ainda existe uma necessidade cada vez maior de fomento, realmente, de produção acadêmica. No Brasil, em geral, a gente ainda está muito a dever na questão de produção acadêmica, produção de artigos científicos, de uma forma geral. Bom, hoje vai ser a abertura e, no caso, amanhã, dia 21, quais os temas? Bem, hoje a gente vai tratar sobre drogas e saúde mental, que são dois temas bem conexos. E é essa a grande marca do nosso Congresso, é tratar de forma transversal e multidisciplinar toda a questão do problema da drogadição e também das políticas públicas sobre drogas, tratando desde a questão de ligação com a saúde mental, o problema que existe, consequente disso, do encartamento, que cada vez mais vem aumentando, a discussão sobre a reforma que aconteceu esse ano na Lei de Drogas, que é a 11.343, de 2006, que houve uma grande modificação especial sobre a questão da internação, que configurou uma nova modalidade, que é a internação involuntária. Nós já tinha a voluntária e a compulsória, agora nós temos a involuntária, que não necessita de uma decisão judicial para internar a pessoa, mas bastando um laudo de algum técnico de qualquer área que seja. O que coloca numa linha bem tene entre aquela internação que é realmente necessária e aquela que pode ser deliberada por alguém que tem algum outro interesse. Agora, no caso dessa internação involuntária, pode haver um conflito, a pessoa resistir, não querer ir. É, isso é verdade. Mas ela é involuntária, realmente, como o nome diz, depende da vontade da pessoa que vai ser internada, né, do dependente químico. Mas ela tem um prazo determinado de 90 dias. E todas essas modificações, elas vão ser debatidas. E sugestões também. Nós vamos receber o professor Cristiano Marona, que é doutor em Direito Penal, que participou de muitas dessas modificações, sugestões no Legislativo. A professora Luciene, que, inclusive, também é pesquisadora da linha de afro-brasilidade, né, questão que hoje é muito importante até de tratar o tempo por ser o dia também da consciência negra. Consciência negra. Negra. É bem oportuno a gente tratar também. Até o perfil de encarceramento hoje de serem pessoas de... Negros ou pardos. Negros ou pardos, né. Que a maioria... Preto, pobre e favelado. Infelizmente, é a maioria que é um reflexo histórico, realmente, da dívida que o Brasil tem com sua população, né. Com consequência, realmente, da falta de acesso a essas políticas públicas. E isso que a gente quer debater. Não só na questão de drogas. Porque a droga é só uma das pontas que se atinge. Mas em um contexto geral. Exatamente. E também existem muitos comentários, assim, a respeito das prisões, né, por drogas, né. Às vezes, uma pessoa é presa com 100 gramas, 50 gramas de uma droga e ela fica encarcerada, né. E que outros argumentam que o ideal seria perseguir aqueles grandes traficantes, aqueles que têm grandes volumes de drogas, né. Não um que está vendendo na rua. É uma hipótese. Na verdade, 67% das prisões são de pessoas que portavam menos de 100 gramas de maconha, né, que é a cannabis. E isso leva a gente a refletir a necessidade de uma legislação que fixe realmente uma quantidade. Isso é até matéria a ser votada esse ano no Supremo Tribunal Federal, mas foi adiada. No entanto, nós temos esperança que isso seja retomada a pauta do Supremo por ser de uma importância. Exatamente. Porque, às vezes, não sempre seria mais interessante atacar aquele, digamos, um atacadista, né, que tem grande proporção de drogas, né. E não um cidadão que está ali ilícito também, né, mas com uma pequena quantidade. É, é o que tem que saber se identificar a questão do que é o usuário e o que é o traficante. Como é que a pessoa vai ser usuária se ela não portar? A lei, ela tem muitas falhas, né, são 18 verbos para tentar tipificar uma conduta. E isso abre um leque muito, muito extenso, uma subjetividade que pode levar a diversas consequências. Agora, assim, para, no caso da OAB, que é o seu caso, e pessoas que lidam, né, na questão não prática, né, não estão direto lá atacando o traficante. Como é que vê esse fato, né, de que há mais de 100 anos é proibido, a pessoa é presa e tal, e cada vez aumenta mais isso? Na verdade, se mostra uma necessidade enorme e urgente de se reformar, não só a legislação, mas as políticas públicas em geral. Porque essa postura de combate, de repressão, sem pensar na prevenção e no tratamento, tem mostrado ineficaz. Se nos últimos 10 anos, 100 anos, a gente tem uma população carcerária que vem só aumentando e um problema que só vem se agravando, atingindo também a parte de segurança pública e saúde mental, é porque a gente está no caminho errado. É tentar se inspirar em experiências exitosas de países próximos da gente aqui da América Latina, como o caso da Argentina, Uruguai, que vem tendo uma forma diferenciada, né, de aplicar de leis e de aplicação delas, promovendo também maior inserção dessas pessoas no mercado de trabalho e na sociedade geral. Exatamente. Plenário da cidade. Vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente continua conversando sobre esse tema. Aguarde um instante só. E aí, cara, tem certeza que vai dirigir? Ah, cara, tá tranquilo. Eu só tomei uma cervejinha. Dirigir depois de beber pode ter consequências desastrosas. Você pode não ser humano ou se machucar. O consumo de qualquer quantidade de álcool prejudica seu julgamento ao dirigir e é considerado uma infração de trânsito. Não há ESC. Nunca beba e dirija. Estamos de volta com o Plenário da Cidade. Hoje, amanhã e sexta-feira, acontece na sede da OAB o primeiro Congresso Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que tem o apoio também da Universidade de Fortaleza. Eu estou conversando com a doutora Vanessa Venâncio. Ela que é presidente da Comissão de Políticas Públicas sobre Drogas da OAB Ceará. Doutora Vanessa, muitas pessoas argumentam que o usuário da droga, quer dizer, se existe alguém que vende é porque tem alguém que compra. E as leis, no seu entendimento, o entendimento da OAB, como que elas veem a questão do usuário? Porque, para muitas pessoas, o usuário passa ileso sobre isso e tal, e ele faz parte do esquema. Sem o usuário realmente não existe o vendedor, sem demanda não existe a oferta. Mas, assim, a lei de drogas, ela fala no seu artigo 28 sobre o usuário. E ele não sai totalmente ileso, ele responde a um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. Nem tanto, é um crime de menor potencial ofensivo. Não é um crime, ainda que seja uma prisão. Ele responde ali na delegacia, se não houver antecedentes, consegue ser liberado mediante algumas condições. As penalidades são mais brandas. Mais brandas. Nem tanto, se continuar a questão de reincidência, em cima disso, aí outras atitudes devem ser liberadas. Principalmente recomendações. Eu acho que é muito importante a questão de um tratamento realmente eficaz. Muito bem. Agora, existem também as drogas lícitas, as bebidas alcoólicas. Existem dezenas de bebidas alcoólicas. Existe o cigarro. E isso aí, muitas vezes, passa despercebido. Assim, para as pessoas não tocam nesse assunto, né? É. É até um pouco clichê de falar que realmente é a porta de entrada para muitas drogas. E, além disso, a questão do consumo, especialmente de álcool, vem aumentada a incidência de casos de lesão corporal, de violência doméstica. Principalmente em dias que tem jogo de futebol, a pessoa se alcooliza antes. Às vezes tem uma frustração porque o time perdeu e vai descontar na mulher com um saco de... Realmente, a gente nota um aumento. E não só isso. Pessoas que bebem vão dirigir. Também. E tem aumento de acidentes, aumento de apreensões. Então, realmente, a questão da droga, tanto a lícita quanto a ilícita. Especialmente, também, hoje, a gente pode falar de alguns remédios que viciam as pessoas. Alguns tipos de anestésicos, analgésicos. Que é o caso de situações famosas, como o do Michael Jackson, que estava viciado, até chegar ao extremo de levar à morte. Vem causando diversos efeitos. É um problema que deve ser enfrentado. E, no caso dos outros crimes, no caso das drogas, não é somente os vendedores de drogas, traficantes, que entre si se matam. Isso aí também proporciona vários outros tipos de crimes. Isso até vai ser um tema que a gente vai abordar com o pessoal da ONG Fryshuset, que está promovendo um programa aqui em Fortaleza, chamado Peace Leaders, que é formação de mediadores de paz. Que é essa questão. A droga, ela promove um conflito, muitas vezes territorial, entre os dominantes desses territórios, que são os traficantes. Especialmente, hoje em dia, que a gente tem o domínio das facções na cidade de Fortaleza. Enfim, todo o Brasil, né? E esses conflitos territoriais têm gerado outros tipos de sabores, de incidentes criminais. Uma questão mesmo, realmente, brigas que levam, grande, grande parte, à questão do homicídio. São poucos homicídios, especialmente nesses territórios, que não têm ligação com o tráfico. Agora, no caso das facções, muitas são nacionais, outras facções são estaduais. E a gente não vê, assim, uma política pública federal para atacar essa questão das facções, né? Porque isso aí já está atingindo níveis, já atingiu níveis alarmantes, né? Inclusive com armamentos e muitos outros objetos agressivos, até objetos militares, né? É, é o que a gente tem visto, especialmente nos noticiários, a questão dos armamentos que eles possuem. Muitas vezes esses armamentos vêm do Exército, que de alguma forma conseguem retirar, né? De lá, que a gente já veio até esse ano nos noticiários. E também a falta de consonância, de harmonia das políticas públicas do governo federal, estadual e municipal. Porque não adianta a gente fazer um determinado tipo de postura no município e no Estado, se a União vai tratar de forma diferenciada. Que é o que a gente tem visto esse ano e tende a ser nos próximos anos que se seguem. Essa falta de harmonia, né? De como enfrentar. Um enfrentamento nacional, deveria ser nacional, estadual e municipal, né? E tem também aqueles que defendem que para combater as drogas, o ideal seria ir na fonte. Aonde ela é produzida, onde ela é plantada, porque daí fica mais fácil do que pegar para o país inteiro, onde ela está diluída. Aí fica bem mais difícil. Na verdade, a questão do enfrentamento deve ser feita especialmente nas regiões de fronteira mesmo, com a Polícia Federal, evitando a entrada desses entorpecentes no Brasil. Porque uma vez que entra, já começa a distribuição e a comercialização. Tem que ter um reforço maior em relação a essa questão das fronteiras. E dar uma maior atenção também à juventude, porque essa faixa etária de 15 a 29 anos é que tem sido o principal árvore, não só de consumo, mas também de recrutamento pela parte do crime e do tráfico, né? A juventude, hoje em dia, ela é muito inquieta. Então, ela precisa cada vez mais de ocupação. Não seja somente questão de trabalho e de estudo, mas envolvimento com a arte, outro tipo de atividade, para ocupar a mente e evitar se envolver com algo realmente prejudicial. Exatamente. Essa cooptação pelo tráfico, né? Por exemplo, um jovem adolescente que não tem formação profissional, não tem emprego, ele de repente é atraído por um traficante. Olha, você vai ganhar 200 reais por dia, 300, coisa que ele jamais ganharia se fosse trabalhar com a habilidade dele. Isso aí que é uma das coisas mais nocivas que está acontecendo. Hoje em dia, a gente fala até que nessa geração, a gente tem os nem, nem, nem. Que nem trabalha, nem estuda, nem vai atrás de emprego. Então, fica um alvo muito fácil, realmente, para a cooptação pelo crime, né? Infelizmente. Exatamente. Bom, nós estamos nos aproximando do final do programa. Gostaria, então, a senhora convidasse as pessoas para participar desse Congresso Brasileiro de Políticas Públicas sobre Drogas, que está acontecendo hoje, amanhã e sexta-feira. Bem, gostaria de convidar vocês a participarem hoje na sede da OAB Ceará, do nosso primeiro Congresso Brasileiro de Políticas Públicas sobre Drogas, que vai abordar diversos temas que envolvem tanto a política sobre drogas, quanto outras problemáticas que devem ser enfrentadas. A gente organizou isso com muito carinho, com o apoio dos nossos parceiros e convida a sociedade em geral a se fazer presente. Hoje a abertura será às 19h, a solenidade de abertura, com inscrições e credenciamento lá na própria sede da OAB. E vai até sexta-feira à noite, com o encerramento, tratando o tema encarceramento e direitos humanos. Muito bem, doutora Vanessa Venâncio. Muito obrigado pela entrevista e sucesso nesse Congresso Brasileiro. Muito obrigada. Plenário da Cidade termina aqui. Obrigado pela sua companhia e amanhã. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.